vamos continuar, vamos falar agora exatamente o que o Renato sobre o que o Renato está falando aqui sobre trazer reforços e um deles provavelmente seja o próprio Michael, vamos ver o que o Renato falou agora, antes gurizada, não se esqueçam tá link no comentário fixado aqui da NTG Imports, loja de camisas de time, de qualquer time do mundo preços arrasadores lembrando, cupom no Tegro, tem 5% de desconto e o frete é grátis pra todo o Brasil vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui olha o que o Renato falou o clube trazer 2, 3 jogadores de velocidade pro lado, mais jogadores porque a gente precisa tirar esse jogador do departamento médico, a gente precisa estar com a força total pra que eu possa ter mais opções mas no meio do ano, que fique bem claro é fundamental o clube trazer 2, 3 jogadores de velocidade pro lado, mais jogadores a nível do grupo do Grêmio entendeu? Porque a gente entende a parte financeira do clube a gente vem fazendo, vem entendendo mais um clube como o Grêmio que veio da segunda divisão tá na primeira divisão acho que o nosso torcedor merece que a gente possa brigar por coisas esse ano aqui e pra você brigar por coisas você tem que gastar não adianta tem que gastar se gasta se briga por alguma coisa não se gasta aí eu vou entender o lado financeiro do clube também mas que fique bem claro não exijam que o Grêmio vai ser campeão brasileiro não exijam que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil vamos ser bem claros não vamos iludir torcedores tiver esses jogadores a gente pensa grande se esses jogadores não vierem bom eu tô dando a minha palavra que o Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar o Campeonato Brasileiro cara foi muito forte isso aí que o Renato falou hein viu o Renato tá pedindo jogadores de velocidade jogadores de lado dois ou três não é um só e um deles que aí já sabe que o Renato já falou até publicamente que é o Michael então sim gurizado o Michael está na pauta só que não tem certeza se vai vir porque pelo valor né que foi pelo valor que foi pedido lá pelo Al-Rilau o Michael não vai ser liberado só que o Grêmio precisa abrir os cofres só que o Grêmio não tem muito dinheiro só que o que o Renato tá querendo falar dizer o seguinte pessoal não tem muito milagre a fazer se o Grêmio não tem dinheiro pra contratar fazer o que? não vai ter como contratar jogador né um jogador bom pro lado mas também não dá pra cobrar ser campeão brasileiro se não for investido é isso que o Renato quis dizer com este com esta frase né com esta esta parte da coletiva vamos continuar assistindo agora aqui e o pessoal que tá vindo no corte mano deixa o like e vai na NTG Import primeiro link no comentário fixado e aí e aí